Aqui era um lugar, pessoal, ó, onde eu não tinha recurso nenhum de oficina, ó, tô na beira da estrada aqui, ó, em Alphaville, tá vendo, ó, próximo do banco, ó, em rodovia, tá vendo? Parei aqui no acostamento pra poder tá fazendo esse conserto aí na moto. Caso aconteça com vocês, aí vocês já sabem como tá resolvendo aí o procedimento aí, tá bom? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É, pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto importante que acabou acontecendo comigo. É, hoje eu tava fazendo umas entregas aí, pessoal, do iFood, é, pra adiantar um pouquinho a minha renda aí, e o que que aconteceu? Quando eu tava indo fazer a entrega, a moto, do nada, ela desligou. É, o contato tá ligado aqui, ó, tá vendo? A luz do neutro não acende, é, já verifiquei a bateria, né, que eu ando com os acessórios ali, a bateria tá boa. E o que que eu acabei descobrindo aqui, pessoal? Eu acabei descobrindo que aqui, nesse compartimento aqui da moto, é, queimou o fusível. E eu vou explicar pra vocês, pessoal, quando acontecer esse procedimento com vocês, pra vocês não se desesperarem. É, não chamar o guincho, não ligar pro amigo, porque aqui no compartimento da moto, ó, sempre fica um fusível em reserva. E aí vocês podem tá fazendo essa substituição. É, eu vou colocar aqui, pessoal, o multímetro aqui, e vou mostrar pra vocês. Aqui vocês colocam aqui no 20C, certo? No 20C aqui, ó. E coloca a ponta de prova vermelha aqui, no lado da bateria, e a preta aqui no negativo. Tá? Ó, pessoal, ó a carga da minha bateria. Tá 12.95, já, já, já não é a bateria. Não, quando, a hipótese de ser a bateria já não é. Que, é, muita gente, ah, a moto parou, pode ser bateria também, mas aqui no meu caso não é. Aí aqui, pessoal, eu vou fazer a troca aqui, do fusível, e vou mostrar pra vocês aqui o vilão da história. Tá legal? Aqui, pessoal, ó, vocês vão abrir essa caixinha amarela aqui, da moto de vocês. E aqui dentro tem um fuzilzinho, ó. Vocês vão puxar ele. Se vocês não tiver, pessoal, o fusível, aí vocês vêm aqui, ó, e ligam essas duas pecinhas. O que tá aqui tá na frente. Pessoal, ó, vocês ligam essas duas pecinhas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Vocês ligam junto, assim, ó. Colocam uma por cima da outra. Aí vai ligar também, caso vocês não terem o fusível. Um fuzilzinho desse aqui, pessoal, é um real. Ia deixar na mão aí quem não soubesse fazer esse procedimento. Aí eu vou trocar o fusível, pessoal. Vou pegar aqui, ó, que a minha moto tem. Ó, vou colocar o fusível, ó. Tá novinho. Vou colocar aqui, ó. Ó, vou colocar aqui o fusível. E vou lá na moto, lá, e vou mostrar pra vocês a luz do neutro. Beleza? Aqui, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Vou desligar aqui, ó. Ó, vou ligar, ó. Ó o neutro lá aceso, tá vendo? Quando acontecer esse procedimento com vocês, pessoal, vocês vêm aqui, ó, na moto de vocês, E aí vocês trocam o fusível, ou se não, vocês ligam direto. Pessoal, o vídeo era só esse aí. É, tava fazendo entrega, pessoal, ó. Tô logado aqui no aplicativo, ó. Tá vendo? Do iFood, ó. Tô disponível aqui. Peguei o celular do amigo rápido pra poder fazer esse vídeo aí pra mostrar pra vocês. Tô na região aqui do 18 do Forte, ó. Do Alphaville. E eu tô gravando esse vídeo aí pra mostrar pra vocês, pessoal. Caso aconteça com vocês da moto desligar. Queimou o fusível, pessoal. A moto não liga. Não tem o que fazer. Só vai embora no guinche. Então, se vocês saberem como fazer esse procedimento aqui, vocês já... Rapidamente vocês já voltam em casa. Tá legal, pessoal? Então, o vídeo era só esse aí. Se vocês gostaram, deixe o seu like. E se inscreva no canal aí pra dar uma força aí, pra fortalecer. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Um abraço.